Olá pessoal, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Deus. Eu quero aproveitar esse momento, eu estou aqui em oração por famílias e também orando por toda a população de Manaus em relação ao que tem acontecido. E enquanto eu estava refletindo na palavra de Deus, o Senhor trouxe uma palavra para que nós pudéssemos ser edificados e ao mesmo tempo pudéssemos orar assim como Jesus orou. Eu acredito que nesse contexto caótico que nós estamos passando e enfrentando, a igreja, ainda que segura nas mãos de Deus, tem vivido realmente um vento muito forte. Nós temos igreja metodista lá em Manaus e as notícias chegam e realmente as coisas estão muito difíceis lá. Mas nós sabemos que as coisas estão difíceis em todos os lugares. Mas nesse momento nós temos que canalizar a nossa intercessão por aqueles que estão mais necessitados. Eu quero estar lendo um texto da palavra de Deus, eu quero deixar registrado aqui, porque outras pessoas vão poder assistir esse pequeno, essa pequena transmissão que Deus colocou no meu coração que eu compartilhasse com você. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, fala a respeito de Jesus no Getsemane e diz assim, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, Deus, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, e eis que o traidor se aproxima. Esse é um texto bastante explorado, muito conhecido, e que nós poderemos elencar aqui várias lições a partir dele. Mas eu gostaria de pensar na batalha de oração que o Senhor Jesus travou no Getsemane. O Senhor Jesus, tendo ao mesmo tempo a natureza divina e a natureza humana, ele aqui no Getsemane manifesta a sua humanidade e nos dá o exemplo de um verdadeiro filho de Deus. Como nós, filhos e filhas de Deus, devemos atravessar as lutas, os momentos de pressão. Getsemane significa prensa e Jesus está sendo prensado, porque ele está a poucos minutos da sua crucificação e ele sabia o que ia enfrentar. Nenhum de nós passou ou irá passar pelo que o Senhor Jesus está passando aqui no registro de Mateus 26. Mas as nossas lutas são proporcionais, porque a palavra de Deus garante que o Senhor não nos dá nada além das nossas forças. Mas nós sabemos que Deus às vezes permite você e eu irmos até o nosso limite. E de repente você está no seu limite, passando aí pelo seu Getsemane, vivendo o seu momento de prensa. Eu também quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que apesar de você não estar entendendo esse momento de provação, com certeza todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim como Jesus estava num momento de crise, ele sabia que daqui a pouco, após o seu sofrimento e morte, ele experimentaria da parte de Deus e do Espírito Santo uma tremenda ressurreição. E é exatamente isso. Nós precisamos visualizar o que vem depois da prova. Mas pensando na batalha de oração que o Senhor Jesus está enfrentando e que é exatamente o que Deus espera de nós nesse momento em que o mundo está vivendo o caos, em que o nosso país está vivendo o caos, o Senhor espera que nós oremos como Jesus orou e nos portemos como o Senhor Jesus se portou. E eu tiro desse texto algumas posturas inerentes à oração. Veja que no momento da tristeza, Jesus faz uma súplica. Jesus também, naquele momento da incerteza, ele se submete. Mesmo sendo Deus, na sua humanidade, Jesus faz uma pergunta para o Pai. Senhor, tem outro caminho? Ou é realmente esse o único caminho, passar pela cruz? Então é um momento de incerteza. Mas mesmo assim, o Senhor se submete ao Pai dizendo, todavia seja feita a tua vontade. Jesus, naquela hora da batalha, ele lança a mão da intercessão. E ele começa então a orar por ele, a orar pelos discípulos, a orar pela igreja. E finalmente o texto nos revela que Jesus, além da intercessão, ele também se posiciona com vigilância, porque aquele era o momento de tentação. Tanto é que quando ele vai até os discípulos, ele diz para Pedro, o espírito de vocês está preparado, mas a carne é fraca. Portanto, é necessário orar e vigiar, ou vigiar e orar. E aí então Jesus mostra para nós o princípio da perseverança. E ele ora perseverantemente na hora da decisão. Ele ora até o fim. Igreja querida, irmãos e irmãs, você que me ouve aqui nessa transmissão, esse é o momento de oração. Esse é o momento de nós entendermos que o mundo está vivendo os últimos dias que precedem a volta de Jesus. E nós, enquanto povo de Deus, não podemos perder tempo com os entretenimentos da vida. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos perder tempo com as brigas políticas, com as discussões partidárias. Nós precisamos lançar mão das escrituras como nunca, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela igreja do Senhor a qual Deus nos responsabilizou e também pelo mundo perdido, por todas as pessoas que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos interceder pelos enfermos, pelas pessoas que estão sofrendo com o luto, todos aqueles que nesse momento estão chorando. Esse é o nosso papel. E não ficar discutindo política, não ficar tentando achar quem é certo e quem é errado. Com certeza haverá um momento em que nós poderemos manifestar a nossa opinião e vamos nos posicionar também com críticas, vamos nos posicionar da maneira certa enquanto cidadãos. Mas nesse momento nós temos que manifestar um evangelho integral. Além de orar sem cessar, de interceder, de nos santificar para Deus nos usar, nós devemos também abençoar as pessoas de muitas maneiras. Abençoar as pessoas com o alimento se for preciso, com remédio se for preciso, com roupa se for preciso. Enfim, nós devemos ter um coração solidário. E acima de tudo, joelhos que se dobram, porque esse é o mistério da vitória de Cristo sobre aquela cruz. Ele estava conectado com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida, eu quero orar por você e eu quero também orar por todas as famílias de Manaus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá condições de ter esse contato digital com irmãos e irmãs, pessoas que estão distantes. E a intenção, Senhor, é manifestar essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e também, Senhor, interceder por todas essas vidas que estão nesse momento me assistindo e que ainda vão me assistir. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, clareza do teu querer. Nos dê, Senhor, entendimento sobre a tua vontade. Tira do nosso coração todo comodismo, todo conformismo e desperta a tua igreja, Pai, em relação à necessidade do mundo, o que as pessoas estão passando e precisando. Pai, nós queremos também, assim como Jesus, nós queremos suplicar na hora da tristeza. Nós queremos nos submeter na hora da incerteza. Nós queremos interceder na hora da batalha. Nós precisamos ser vigilantes na hora da tentação. E, finalmente, Pai, perseverar na hora da decisão, orando sem cessar, orando ao Senhor e crendo que o Senhor vê, ó Pai, as nossas necessidades. Ouve a nossa súplica e responde às nossas orações, intervindo com o seu braço forte. Pai celeste, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Shalom Adonai.